Oi e bem-vindos a mais um vídeo desse canal e mais um vídeo de acabados no ar, acabados do mês de junho e primeiro vídeo do Isa todo dia, seja muito bem-vindo a esse canal, se você é novo ou nova por aqui já conta com a sua inscrição, amor, isso mesmo, eu já faço logo a pedindo, já conta com a sua inscrição gosta de vídeos de acabados, já deixa joinha pra mim e deixa seu comentário aqui embaixo me conta pelo menos um produto que você acabou neste mês de junho também espero que você ative o sininho pra receber as notificações todos os dias às 18 horas te dizendo que tem vídeo aqui nesse canal pra você vir assistir, tá bom? agora vamos ao que interessa, como eu disse, começa hoje, sexta-feira, 1º de julho o Isa todo dia, mês do meu aniversário, mês que eu vou estar de férias de serviço então é um mês que vai ser ótimo pra gente poder fazer essa maratona de vídeos também é um mês que eu convido você já neste vídeo ao que? a engajar bastante, porque eu vou escolher aí duas pessoas pra poder mandar caixinha de desapego em agradecimento ao grande apoio ao canal, tá? a estar sempre aqui marcando presença, então meu amor, você tem o mês de julho inteirinho pra aí você demonstrar a sua... que você gosta desse canal porque eu vou escolher duas pessoas em um vídeo aleatório vou contar pra vocês lá no início de agosto quem foram as duas pessoas vou entrar em contato e vou mandar nas caixinhas, tá? vamos ao que interessa que agora é falar sobre todos os produtos que eu acabei no mês de julho e vamos que vamos, tem bastante coisa, mas eu gosto de começar pelas coisas que eu vou descartar vou descartar mais uma esponjinha que eu uso pra aplicação de pó e vou descartar também esta amostra de base da Benefit porque ela acabou ressecando, tá? então vão ser esses dois produtos de descarte produtos pra higiene bucal tenho dois aqui, dois que estão em uso sorriso, extreme white, 4D, gosto bastante deste gel dental e aqui o sorriso, dentes brancos, aquele creme dental simplesinho esse eu deixo na minha necessaire de serviço e esse é o que tá no meu banheiro no momento os dois, como eu disse, estão em uso são duas pastas que eu sempre recompro e que sempre aparecem por aqui outro produto que acabou foi algodões os algodõezinhos tradicionais da marca Tops e sim, recompro novamente esses algodões eu sempre uso pra, o que? pra tirar esmalte, pra poder fazer as unhas então é outro produto que eu recompro por aqui vamos para absorventes higiênicos aparece por aqui mais uma vez marca Diana marcando presença esse aqui não acabou totalmente eu já usei uma parte e o outro restante está ali pra ser utilizado mas como tem bem pouquinho, eu já trouxe aqui eu gosto bastante é o Diana Tim é muito bom, gente eu compro ele no... até cada um... açaí e ele tem um preço super em conta a gente às vezes tem preconceito mas ele é muito, muito bom e o outro que eu acabei foi os íntimos antibacterianos protetor diário, tá? que coloquei também na minha rotina esse aqui também não acabou totalmente mas já está o restante ali pra uso vamos agora falar de lenços acabei com dois acabei com este daqui que foi o Feel Clean de Tutti Frutti gostei bastante de usar esse produto ele tinha cheirinho de Tutti Frutti mas ele tinha lavanda na composição muito, muito bom usei pra limpezas aí de superfícies gostei super e acabou o último lenço demaquilante que eu tinha de Fens a versão colágeno que eu tinha por aqui também acabou e são dois lencinhos que sim eu recompraria, tá? não recompre agora porque eu tenho outros produtos em uso e aqui em stock seguindo o baile vamos falar de fragrâncias finalizei duas amastrinhas do Free Hugs de Oboticário estão aqui os dois flaconetes eu finalizei com esses dois usando com o meu hidratante de Pesegura eu gosto bastante do Free Hugs é um produto assim que eu de fato considero trazer frasco porque eu gosto ele é leve eu consigo usar facilmente no calor ou no frio gosto bastante acabei ainda com um antitranspirante de Monange esse da versão detox fresh gostei bastante segurou sim o meu suor segurou o dor e tem uma fragrância bem, bem gostosa pros pés acabei por aqui com este tênis pé aqui que tem sido o produto de utilização aí pra combate ao dor do pé tá? um antisséptico desodorante para os pés a gente tem gostado bastante a gente tava usando da Rexona como a gente não tá encontrando o da Rexona tenho trazido esse e tem funcionado super bem por aqui então com certeza a gente recompra aqui em casa vai fazer barulhinho que eu estou botando as embalagens na sacola seguindo o baile vamos falar de cuidados com a pele acabei o hidratante de argila negra de Fenza um produto ok não é o melhor hidratante de Fenza gostei bem mais do Dragon Blonde que era um serum esse daqui não volta acabou por aqui também a versão miniatura do leite micelar de salve um produto que eu gostei sim mas assim não me chama atenção pra uma recompra na versão miniatura até ok porque eu posso deixar pra viagem pra usar em outros momentos mas pra utilização aqui na minha rotina eu ainda fico com o Garnier ainda fico com o Ruby Rose dos baratinhos e Caldali aí das mais caras pra mim tá mais um potinho do mestre de Fenza foi acabado o que me deixou bem triste eu só tô com um agora que já está em uso e a gente vai tentar achar produtos similares um produto muito bom que se eu ainda encontrasse com toda certeza eu recompraria falando em Caldali acabou a minha água micelar que eu tinha deles aqui fiz o processo de finalização porque ela já tava aqui há bastante tempo era a minha mais antiga aqui mas assim foi aquele produto que eu acabei com 12 no coração porque pra mim é a melhor das águas micelares mas é bem caro então com certeza eu vou recomprar mas não agora mas eu recompro com toda certeza e essa embalagem de pump é muito muito boa seguindo o baile vamos agora falar de hidratantes corporais acabei com 3 eu vou começar com esse aqui que é uma versão miniatura da Salve também que é o hidratante reparador e foi um produto da Salve que eu amei que sim vale o investimento real oficial hidratante reparador eu tenho pretensão de trazer esse produto na embalagem tradicional tá então com toda certeza sim um dos melhores hidratantes que eu usei na minha vida acabou por aqui Egeodote de O Boticário todíssimo acabado e esse daqui gente não volta porque eu já percebi que eu tenho que eu tenho um péssimo uma preguiça pra usar os hidratantes de protinho eu prefiro realmente as desnagas os pumps porque facilitam minha vida então esse daqui não volta por hora assim até eu decidir que eu quero ter hidratante de botinho de novo esse daqui não volta mas hidrata ok hidrata bem até e a fragrância também fica na pele pelo menos na minha pele Natil Spa Quinoa esse daqui é a loção firmadora gostei demais provavelmente volta sim porque é aquela consistente que hidrata e ainda vem com plans de ajudar a firmar como eu sempre costumo dizer não é milagre no potinho gente não existe milagre no pote você vai usar hidratante você vai se exercitar você vai se alimentar bem e este combo vai lhe ajudar a ter uma pele mais firme e saudável mas gostei bastante e com certeza deve voltar vamos agora falar de sabonetes teriam mais mas eu usei dois sabonetes que é de uma caixinha do Boticário e como eu gosto de mostrar a caixinha no final eu não vou mostrar aqui os sequinhos dele então vamos aos demais EVEN hidra creme de karité muito bom muito cremoso assim daqueles baratinhos apesar de que esse não é tão baratinho essa versão da EVEN que é a versão clássica é mais barata a versão hidra creme é um pouquinho mais cara mas que ainda assim comparada aos outros produtos do supermercado é muito em conta e é muito bom vale a pena o investimento uma grande surpresa foi o EVEN suave que é a versão tradicional que é a versão mais baratinha do mercado campos de lavanda gente muito fragrante muito gostoso fica aquele perfume gostoso perfume banheiro muito muito bom com certeza recompra também e em barra ainda finalizei com mais um Farnese esse aqui aveia e esfoliantes muito bom aquela versão grandona que rende super e que é incrível é bem cremoso gosto bastante dos sabonetes da Farnese sempre aparecem por aqui tenho este refil do Essences do Brasil de Luxe Dama da Noite esse eu coloquei ele pra uso no dispenser da do banheiro pra lavar as mãos mas também deixei um pouco pra uso no corpo pra uso no corpo eu ainda não usei mas a quantidade que eu vou ter no dispenser lá do banheiro já acabou e tem um perfume assim incrível incrível mesmo volta se ainda estiver pra venda estando com preço bacana volta sim de sabonete pro corpo palma olive com o luminous oils esse aqui com toda certeza é um que eu quero que volte versão de figo e orquídea branca quero trazer ele ainda quero trazer a versão de abacate pra teste porque é muito bom tem um preço justo e dura bastante bastante mesmo você toma muitos banhos com ele então com certeza volta é uma carícia no corpo outra acabada de sabonete líquido é o flor de ameixa de nativo spa de aboticário esse daqui não volta não por ser um produto que não é bom mas não volta pelo preço e por ter outros da linha nativo spa que eu prefiro como por exemplo o ameixa negra prefiro mais do que o flor de ameixa de sabonete pro rosto eu finalizei com a nuvem de limpeza da Fina Severina é um produto muito bom que vale o investimento sim mas entre ele e a nuvem de limpeza da Vizela hoje eu prefiro a nuvem da limpeza da Vizela porque a espuma é mais densa é mais gostosa então mas sim tendo a oportunidade e estando no preço super em conta eu recompro mas entre preferência ele e o nuvem de limpeza volta o nuvem de limpeza estando os dois com preços similares vamos falar de produtos de cabelo o shampoo da linha hidratação revitalizante de óxido acabou por aqui foi um shampoo ok um shampoo bom que realmente cumpria com o que prometia que era limpar sem a secar mas não foi uau então esse produto não volta por este motivo acabou mais um seda ceramidas potão de 700ml ficou muito triste porque da última vez que eu fiz compras não encontrei ele então tive que comprar a versãozinha tradicional do tamanho tradicional mas ceramidas é um queridíssimo que eu não fico sem aqui em casa eu sempre tenho que ter um potinho porque ele dá certo nos meus fios em qualquer ocasião em qualquer época do ano em qualquer estação muito bom acabou a minha máscara de Monange da linha Cachos que tal era o último produto que faltava acabar da linha e acabou e vai ser o único produto por hora que volta da linha porque é muito muito bom realmente você sente o efeito hidratante hidrata super tem um preço super acessível tem resenha deste produto lá no meu Instagram e da linha completa aqui no Youtube um outro shampoo que acabou mas que eu não usei para lavar os meus cabelos foi o shampoo fonte da nutrição da linha Match de Oboticário eu comprei esse produto e eu achei que era um condicionador mas na realidade era o shampoo então eu usei ele inteirinho para lavar pincéis e ele finalmente acabou muito perfumado mas assim não foi um produto que eu me animei para usar nos meus cabelos devo ter trocado ele em alguma troca de pontos da marca logo quando foi lançado mas realmente não é um queridinho não volta um que eu já tenho um outro aqui e eu tenho a ampola é a linha SOS que é a autorização de Match de Oboticário esse aqui sim vale a pena investimento na máscara porque é um produto muito bom como eu disse eu tenho uma outra ampola dessa que são ampolas promocionais que o Oboticário costuma dar de brinde para os clientes eu tenho um outro aqui então por hora eu não vou precisar comprar mas se eu precisasse seria aí um ótimo investimento a se pensar em fazer SOS Bomba Tônico fortalecedor de Salon Line mais um acabado por aqui já perdi as contas de quanto usei só esse ano é um produto muito bom incrível que não fica fora da minha rotina capilar e eu deixo de dica para quem quer cabelos mais fortes saudáveis com menos quebra e queda e de cabelo por último mas não menos importante acabei com esta máscara da linha Ritual do Crescimento de Dove Nutritive Secrets esse daqui é o de reconstrução nutrição deixa eu só confirmar ritual do crescimento equinácea e óleo de rícino para tratar os frios e os frios imuniza o cabelo de rotinas estressantes que causa quebras e limitam seu crescimento então assim muito bom usei todinho é estampola que vem com creme aqui na parte de cima e um óleo aqui nessa parte de baixo e eu sempre coloco no potinho e consigo usar duas vezes tá por fim mas não menos importante vamos para as maquiagens eu tenho três itens começando com a Bruma Fixadora Flor de Cerejeira de Fina Severina um produto muito muito bom mas que não volta porque eu tenho os meus queridinhos da marca que é a Bruma Fixadora tradicional que foi a primeira lançada pela marca e a Bruma Digital então essa daqui não volta apesar de que eu já adquiri aí um kit de miniatura que vai sair em breve em vídeo pra vocês acabou finalmente Dona Mais Vaidosa Pro Pó Finalizador Banana foi daqueles produtos assim que duraram muitos anos por aqui e eu acabei com ele porque já tinha passado da hora de ser finalizado então foi-se não volta da Mais Vaidosa Pro pó pra mim é realmente o translúcido rosado e um outro que eu acabei por aqui foi a base vegana de Dona Dalla Makeup aquela primeira base deles o meu tom nela é o tom 8 uma base muito boa que por enquanto não volta porque eu tenho a base nova da marca se eu não me adaptar a base nova essa daqui volta e a outra não volta mais mas por hora essa daqui também não volta fica aí sobre as condições realmente da outra base não ser boa mostrei tudo pra vocês que eu acabei espero que vocês tenham gostado como eu disse engajem bastante bem-vindos ao Isa todo dia obrigada pelo apoio de sempre obrigada por estarem comigo por estarem aqui me dando todo apoio necessário tá bom agora eu tô indo mas volto já com vídeo novo então conto contigo pra você que tá do outro lado até amanhã um super verga big beijo eu amo muito muito vocês tchau tchau tchau